Pronto? Pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente usou aqui, eu usei sequência aqui da Tip Top, aqui eu sequenciei a bateria, kick por exemplo, está no canal 1, close hi-hat, aqui está o kick, mandou o trigger para cá, daqui mandou para o mixer, aqui eu consigo regular o kick, tom, pitch, volume, então aqui está o hi-hat, close hi-hat, aqui no terceiro canal está o open-hat, isso aqui tudo eu consigo fazer automação, mas aí como era no pouco tempo eu não fiz as coisas mais simples, aqui eu coloquei o tom, que está aqui, no pix, no outro canal o clap, que está aqui também, no pix, esse modo serve para fazer várias coisas, Eu mandei o clock desse sequência para o múltiplo, então ele multiplicou esse clock e esse clock daqui do múltiplo eu mandei para esse módulo aqui, que é um sequência também, e mandei para um outro módulo aqui, que também faz sequência tanto de CV como de gate, que é, tanto ele muda as notas como diz quando tem que abrir e fechar, Então, a primeira sequência eu mandei para cá, aqui eu consigo mudar as notas, e eu acabei usando esse VCO aqui para fazer esse time de bass, Eu passei no arpes aqui, é um wave folder, é um wave folder, eu consigo mudar o tipo de onda que eu tenho nele, Eu usei aqui duas ondas, eu usei uma quadrada e uma triangular, daqui eu mandei para um filtro, uma saída de low-fi, de low-pass aqui, E eu mandei o gate desse sequência, mandei para o METS, esse módulo aqui que é considerado o módulo número 1 do Eurohack, o módulo mais usado no mundo, esse METS aqui, porque ele faz várias funções, e eu controlo pelo METS a quantidade de filtro que ele vai abrir e fechar, Como se fosse um envelope, vai dar essa aparência mais ácida, né? É, eu mandei também um clock para esse outro modular aqui, que é o Tune Machine, ele faz sequências randômicas, e eu usei ele para fazer uma espécie de arpejo. E eu usei o próprio sequência de gate dele, que ele manda várias sequências de gate, mandei aqui para um outro canal do METS, e aqui eu também mandei para um filtro, E daí eu controlo o quanto que ele vai abrir do filtro e fechar. Vou utilizar essa aparência onde ele levou para mudar o filtro. E aí eu peguei uma outra sequência aqui do meu... do meu sequência tiktok, e mandei para um envelope, mandei para esse envelope aqui, E a saída do envelope, então eu mandei para decidir quando que vai abrir ou não essa sequência. Posso deixar mais aberto, ou mais fechado. E aí tudo junto. E aí durante a música eu posso ficar brincando com o filtro aqui. Tudo isso eu mandei para os mixers, e do mixer vai para o out. E aí vai ficando essa brincadeira aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto